Oi gente, meu nome é Sari, esse é o meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo pra mim me apresentar pra vocês. Eu tenho 12 anos, eu tô aqui com a minha amiga Ana Clara, da mãe. Se inscrevam no canal dela também. E eu queria falar pra vocês que vão ter vários conteúdos legais, desafios, tags, conselhos. E me sigam lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. E eu não vou dar nenhuma informação privada minha com o meu endereço e não de um estudo e essas coisas. Mas eu moro aqui em Bragaça Paulista e sério gente, eu tô muito feliz com o canal. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem com os amigos e comentem sugestões de vídeos pra eu fazer. Beijão!